11h09, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá conversar com mais um candidato nessa eleição suplementar que vai acontecer no dia 6 de agosto. Fica ligado, eleições, vem tempo, eleições 2017. Nós estamos recebendo aqui o candidato Luiz Castro, que está aqui conversando conosco, vai conversar conosco sobre esses pontos que estão tão em voga, que a gente sempre está tratando aí, como eu costumo dizer, no café da manhã, no almoço, quando a gente vai tomar o café com alguém aí na lanchonete, a gente sempre trata sobre esses assuntos, né? São assuntos que não deixam de ser mencionados nunca, né, candidato? Exatamente. Assuntos importantes que dizem respeito à vida da população e que afetam a qualidade de vida de cada um dos cidadãos de Manaus e do interior. E você que está aí do outro lado já sabe quais são as regras, a gente já está com o cronômetro bem aqui de frente para o candidato, que eu também estou aqui acompanhando para a gente poder direcionar os temas e poder encaminhar todos os assuntos que a gente precisa conversar com ele. Você que está aí, são 11 horas e 10 minutos. Vou começar a entrevista, está vendo também ali no seu televisor, está vendo no cantinho aí os 15 minutos, vou pedir para rodar o cronômetro e a gente vai falar do primeiro assunto, que é geração de emprego e renda. Qual é a sua proposta para poder dar mais oportunidades, gerar mais postos de trabalho na capital e no interior? Bom, Márcia, primeiramente dando o nosso abraço a todos os tais espectadores do seu programa tão instigante, com tanta audiência, eu quero colocar para cada um de vocês que nós do 18 da Rede do Pessoal temos um foco muito claro numa questão que é preocupante, que é a questão do desemprego. Nós precisamos ter o governo proativo na geração de emprego e renda das oportunidades na capital e no interior, com programas inteligentes, construtivos, que permitam, por exemplo, aos jovens, aos homens e mulheres que perderam o seu emprego, uma oportunidade de renda. E para isso nós vamos criar, e temos isso previsto no nosso plano emergencial, uma ação emergencial estruturada de financiamento com a agência de financiamento, de qualificação, de incentivos tributários para o jovem aprendiz, de incentivos tributários para o primeiro emprego, de modo que as empresas que aderirem ao nosso programa, elas terão desconto no imposto para poderem, com essa diminuição do seu custo, poderem gerar emprego e renda para mais pessoas na capital e no interior. Temos também um programa de agricultura familiar para incentivar os empregos na área rural, cada um dos municípios, inclusive de Manaus, e uma série de ações do próprio governo no sentido de priorizar as suas compras, seus investimentos nos bairros de Manaus e nas cidades do interior, nas pequenas obras, nos pequenos serviços, na aquisição de fardamento escolar, na aquisição de fardamento para a guarda municipal, fazendo com que esse dinheiro gire nos bairros, na periferia e que esse dinheiro também, ele irrigue a economia do interior e permita gerar emprego e renda no interior. Além disso, programas de estágios para jovens de ensino médio, para jovens universitários, são programas que não são caros e que dão um resultado muito bom no sentido de melhorar a renda de pessoas que hoje estão com grande dificuldade financeira. Nós não podemos ficar passivos. E, finalmente, o incentivo, o incremento de novas atividades econômicas, além da Zona Franca de Manaus. Nós temos uma infinidade de possibilidades e o governo tem que ser incentivador do turismo, da biotecnologia, da economia verde com energia solar, atraindo empresas para reciclagem. Nós temos um índice de coleta muito baixo e vamos, portanto, ter um grande programa de geração de emprego e renda no Amazonas, tanto para a capital quanto para o interior. Quando o senhor fala aí sobre esse atendimento aos universitários, aos jovens universitários que estão saindo agora da faculdade, do banco de escola, para poder ir para o mercado de trabalho, a gente vê que realmente eles enfrentam essa dificuldade muito fortemente de serem enquadrados no mercado de trabalho. Então, uma das suas propostas é essa, é tentar fechar parcerias com empresas ou instituições para poder receber esses novos profissionais. Exatamente. E, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar com a UEA a empregabilidade, porque não adianta formar e não ter emprego no futuro. Então, nós precisamos fazer o casamento da política de cursos da UEA e vamos procurar o FAM para fazer o mesmo com o mercado de trabalho. Então, não adianta você formar pedagogos em excesso e esses pedagogos ficarem desempregados. A gente tem uma política clara de focar o ser humano e colocar o interesse coletivo em primeiro lugar. Nós vamos ter que economizar em algumas áreas para poder investir nessas áreas. Como eu sou um político que não gosta de corrupção, que não gosta de propina e que onde exerci cargo público, quando eu fui prefeito em Vira, o prefeito mais jovem da região norte, segundo mais jovem do Brasil, nós sempre focamos em gerar oportunidades de trabalho para os jovens e não só para os jovens, também para os homens e mulheres mais maduros. Não dá para ignorar esse problema. Ele está muito associado à violência, está muito associado ao aumento da criminalidade e também à falta de qualidade de vida de muitas pessoas em Manaus, no interior. E a miséria que, infelizmente, voltou ao Amazonas. O senhor acabou de falar sobre o aumento da criminalidade. Qual é a sua proposta para a redução de criminalidade? Nós trouxemos, na semana passada, um balanço da Secretaria de Segurança Pública, demonstrando esse trabalho que todos os policiais fazem com relação a apreensões de entorpecentes, as prisões de gente envolvida com tráfico de drogas. Como é que o senhor vai trabalhar esse controle da criminalidade? Bom, Márcia, primeiro é preciso colocar para a população que o combate à criminalidade não pode ser feito só com voluntarismo, com discurso fácil. É preciso organizar, de fato, o sistema de segurança do nosso Estado. E a organização desse sistema de segurança é uma organização que depende, basicamente, de adotar metodologia, uma gestão que já deu certo em outros lugares do mundo. Por exemplo, o que aconteceu em Cali, Medellín, Bogotá, e que hoje coloca essas cidades como cidades muito mais seguras do que Manaus. Primeiro, combate de drogas tem que ser lá na fronteira. Precisa diminuir a entrada de drogas no Brasil. Vamos procurar o governo federal, as Forças Armadas, Polícia Federal, dar apoio ao logístico, ampliar a presença policial e de controle, inclusive com a ajuda das Forças Armadas, lá na fronteira, para que diminua o fluxo de drogas para cá. A Polícia Civil tem que ser vocacionada para todos os delitos e tem que ser capaz de, com a sua inteligência, descobrir os receptadores, por exemplo, de celular e que revendem celulares no mercado. Ela precisa ser capaz de fazer um trabalho de inteligência para definir o campo de atuação do combate à violência na escola, nos ônibus, interligar o sistema de monitoramento das câmaras de TV com os CIOPs, aquelas que estão nos ônibus, retomar o policiamento comunitário, fazer com que a comunidade seja sócia, parceira desse policiamento, como é feito em qualquer lugar do mundo, essa segurança funciona, ser muito eficiente. Estamos na nossa perícia funcionando com eficiência, a nossa perícia técnica está abandonada, ela é fundamental para elucidar uma série de crimes que até hoje não foram elucidados, organizar a Polícia Militar de uma forma bastante clara e objetiva, de modo que haja uma disciplina, uma verdadeira eficiência e eficácia na Polícia Militar. Precisamos de mais 4 mil policiais, então vamos economizar, diminuir os cargos comissionados, a Secretaria de Segurança tem 800 cargos comissionados. Enquanto isso, nós temos uma ausência de 5 mil policiais militares que precisariam estar na capital e no interior. Nós temos apenas 3 mil policiais militares no interior e nós temos pouco mais de 6 mil no policiamento na capital, uma cidade de 2 milhões de habitantes. Então, para que tantos cargos comissionados no Palácio da Compensa, na Suzana, na Seduc, e faltar policial treinado, bem preparado? Nós entendemos que é preciso trabalhar e elaborar um plano para termos uma academia de polícia. É vergonhoso que o Amazonas não tenha a sua academia de polícia para formar os policiais militares e policiais civis. Dotar os policiais de armas não letais para enfrentar a pequena delinquência. A pequena delinquência, por exemplo, de um morador de rua que poderia ser detido sem ter sido morto, se houvesse, portanto, uma polícia preparada com uma polícia da Colômbia, eu não vou nem falar da polícia dos Estados Unidos nem da Europa, da Colômbia, o país vizinho, com armas não letais de choque para a pequena delinquência. Porque quando você tem a possibilidade de não matar, você consegue colocar a ordem com respeito ao direito humano. Agora, o bandido mesmo, aquele que está com arma, a polícia tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser rigorosa. Então, é um conjunto de medidas, isso precisa ser colocado para a população, que não se faz sem também valorizar os profissionais que estão atuando na área. respeitar rigorosamente as datas bases, as promoções, o escalonamento, e ter uma polícia motivada e cobrada para bem servir a população. É possível dar um salto de qualidade em 15 meses no trabalho da segurança. E você tem que saber que é preciso fazer isso com competência, com honestidade, com um governante que tem, de fato, o preparo gerencial como nós temos, e um vice, que é o nosso vice, delegado de polícia, o João Tayhá, que é uma pessoa especial, que é uma pessoa que foi uma dádiva que o pessoal nos deu, que é um jovem policial, um jovem delegado de polícia com apenas 31 anos, e que trabalha com muita consciência, com muito rigor e com muita eficiência no seu trabalho com policial. O senhor entende, rapidamente, o senhor entende que precisa ter algum trabalho direcionado para a criação de novas cadeias, porque a gente vê que tem muita dificuldade, por exemplo, em Parintins, a cadeia do local da delegacia que abriga os presos. Como é que fica essa situação do sistema prisional? Nós precisamos, sim, focar muito no aumento da capacidade do sistema prisional. Nós precisamos também modificar o sistema prisional, Márcia. Hoje, a Humanizare é um ralo de dinheiro público. R$ 5.100 se paga por cada preso. É o maior preço que se paga por preso na América Latina. Lá em Minas Gerais, nós temos um presídio que cobra metade do preço pela manutenção e ainda a outra metade, R$ 1.750, é para pagar o ressarcimento da construção do presídio. Como é que o Amazonas gasta tanto dinheiro, joga fora tanto dinheiro? E aí eu venho colocar para você, porque sócios da Humanizare têm empresas que doaram dinheiro para políticos proeminentes do nosso Estado. Nós precisamos acabar com a história de corrupção de propina porque isso enfraquece o sistema prisional, enfraquece a polícia, enfraquece a segurança. Agora, Márcia, é preciso também trabalhar, e você que está vendo aqui a mensagem do 18, na prevenção à criminalidade. Todos esses bandidos que hoje nos assaltam, que estupram, que matam, que roubam, eles foram crianças e adolescentes. E nós não temos um verdadeiro programa para a nossa juventude, para a nossa adolescência. E na nossa proposta de governo está a proposta de turno complementar para todas as crianças e jovens nos bairros mais pobres de Manaus, aqueles das famílias mais vulneráveis. Não é para a família de classe média, não é para a família do doutor, do comerciante. É para aquela filha da lavadeira, aquele filho do diarista, do ambulante, do desempregado, que tem que sair para se virar, para sustentar a sua família e deixa... E não consegue educar. Exatamente. Então, de manhã na escola, de tarde no programa de contraturno, em parceria com as igrejas, em parceria com as associações comunitárias, dando reforço escolar, dando esporte, cultura, educação e preparação para o primeiro emprego. Eu fiz isso quando o prefeito envia. Eu fui o primeiro prefeito a fazer isso. Aliás, eu fui o primeiro prefeito a construir e instalar uma creche no interior. Fui o primeiro prefeito, com 23 anos de idade, a inovar na gestão pública no interior. E eu sei que dá para fazer. É você economizar naquilo que é supérfluo, combater a corrupção, colocar equipe técnica para atuar, com sensibilidade social, com reputação ilibada, gente honesta, e mudar esse ciclo que nós temos de mais de 30 anos, de enganação, de mentira, que dominou o Amazonas. Tem gente que ainda quer trabalhar com rouba, mas faz. Ah, eu vou votar nele, porque ele rouba, mas faz. Se você diz, se você pensa isso, você está sendo conivente com o banditismo na política. Temos que combater o bandido que te assalta lá no ponto de ônibus, dentro do ônibus, até numa escola, na tua casa, no teu comércio. Mas também não podemos permitir a corrupção e o banditismo dentro da gestão pública, da organização, das políticas públicas de segurança, de saúde e de educação. Márcia, é hora do Brasil começar a mudar a sua história. E tem que começar a mudar a sua história, não só esperando que o Sérgio Moro e a Polícia Federal do Paraná e o Ministério Público Federal façam tudo. Brasileiro precisa compreender que se ele é honesto, tem que votar em gente honesta e tem que colocar gente competente e séria para governar o nosso Estado e o nosso país. Fale das suas propostas para a saúde. Saúde é um ponto mais importante, um dos mais importantes, junto com a segurança, com o emprego, renda, juventude e educação do nosso plano de governo. Claro, com uma visão muito clara para o interior do Estado. A saúde está desorganizada. A terceirização foi um desastre. Tem empresas aí que canibalizaram, que são parasitas do sistema de saúde. E falta controle, falta fiscalização, falta uma boa gestão. Vejam o que aconteceu com a organização chamada Bons Caminhos e que a Federal colocou na cadeia com a sua operação Maus Caminhos. Era um grupo que saqueava o dinheiro da saúde. Nós sabemos que tem muita coisa errada na saúde. E você que é desonesto, você que está roubando na área de saúde, você não vota em mim, não. Porque eu quero votar no cidadão que está sendo mal atendido lá na ponta. Na cidadã que não consegue ser atendida no Secom. Nós vamos comprar remédio. Não é de você, aí intermediário, na venda de remédios para o Estado, que vende pelo dobro de preço o remédio que o Estado deve comprar lá na ponta, na fábrica, no laboratório. Nós vamos acabar com essa intermediação que prejudica o abastecimento de remédios de insumos químicos cirúrgicos. Você que é concursado vai ser chamado. Nós precisamos priorizar bons profissionais concursados. Nós não vamos permitir que a terceirização continue predominando e enriquecendo um grupo pequeno de empresários em detrimento dos profissionais da saúde. Nós queremos fazer valer, de fato, uma gestão organizada da baixa, da média e da alta complexidade. Os procedimentos mais simples serão feitos nos postos de saúde. Os de média complexidade têm que ser resolvidos no interior. Não tem que vir para Manaus para bater um ultrassom, para fazer um raio-x, para fazer uma cirurgia de hérnia ou de vesícula. Para Manaus tem que vir o caso de autoespecialização. E os nossos hospitais têm, portanto, ser eficientes e eficazes. E nós vamos dialogar com os serviços de saúde do interior, da capital e vamos organizar esse fluxo. E não deixar de atender bem os pacientes do interior que hoje vivem desprezados nos hospitais de Manaus e muitas mulheres e homens que morrem de câncer, por exemplo, um triste exemplo, porque não tiveram a oportunidade de ter um tratamento rápido e eficaz no SECOM. Nós precisamos fazer as intervenções que serão feitas com honestidade, com planejamento, com competência dentro da área de saúde. Tem 50 segundos para falar de educação. Dá tempo? Educação, a gente precisa valorizar cada vez mais os profissionais, meus colegas professores. Não existe educação sem respeitar a data base do professor e sem criar programas de estímulos para que os melhores professores possam ir atuar na periferia de Manaus e no interior do Estado. Nós queremos, portanto, trazer para a educação um sentido verdadeiro de valorizar o profissional lá na ponta, dialogar com as comunidades em conselhos escolares e interligar a educação com o sistema de segurança, com o sistema de saúde e de prevenção à violência contra a criança e adolescente. É um trabalho que eu já faço como parlamentar, que é a proteção das nossas crianças. E na educação, nós precisamos também vocacionar melhor a UEA para se integrar nos programas do interior com cursos que ofereçam oportunidade de trabalho no futuro para os nossos jovens. É um grande programa que não tem grande custo financeiro, mas decisão política e decisão de fazer. 15 minutos de conversa com o candidato à eleição suplementar ao governo do Estado na eleição suplementar que acontece no dia 6 de agosto. Vou pedir para o relógio agora marcar um minuto e ele vai ter um minuto para conversar direto com o eleitor ok, marcando o relógio, você já está vendo aí na sua tela. Candidato Luiz Castro pode falar direto para o seu eleitor. Eu quero pedir o teu voto de confiança para a única candidatura que de fato representa uma mudança verdadeira para o nosso Estado. Nós temos competência, experiência, visão inovadora e capacidade de governar sem roubar. Se você está cansado de ser enganado, ludibriado, acaba com essa história de voltar naqueles que dizem que fazem, mas que também roubam. Nós te oferecemos uma chance. no 18, eu e João Vítor Tayar, o escastro João Vítor Tayar, de começar a mudar essa triste história de mais de 30 anos. Essa corrente que dominou e subjugou o Brasil e que subjugou o Amazonas e que precisa ser rompida a partir de uma decisão do voto num deputado que é honesto, num delegado de polícia que é honesto, mas não basta honestidade. Nós também temos experiência e competência para organizar o governo do Amazonas. sem falsas promessas, sem obras fantasiosas, mas com a decisão de fazer valer a voz e a vez do trabalhador, da trabalhadora, do homem e da mulher honestos, do jovem que sonhas. Vote 18. Vote na verdade, vote na liberdade, vote na dignidade. Muito obrigada, candidato, por ter aceitado o nosso convite para a gente ter essa conversa aqui de 16, 15 minutos, mais um minuto de consideração. Muito obrigada e uma boa campanha. Eu agradeço de coração. Um abraço a todos. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente segue com a nossa rodada de entrevistas amanhã. Quem está aqui nessa cadeira para conversar conosco é o candidato Marcelo Serafim do PSB. São 11 horas e 29 minutos, é nesse momento que a gente vai aqui dar aquela dica a você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Fica ligado, está tudo preparado aqui, a gente vai trazer uma dica para você que está aí do outro lado, principalmente para você que está acompanhando o programa da Comunidade, que sabe que a gente fala de assuntos, faz a ronda policial, conversa sobre um monte de coisa, mas também tem aquela dica super legal para você que está aí do outro lado. Vem cá, vem. Olha só, você que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode domar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitran. Olha esse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitran. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitran resolveu o meu problema. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitran MDK. Esse aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Viu aí a dica, né? Você que tem do outro lado, fica ligado que a gente tem mais dica hoje ainda no nosso programa, mas a gente também tem a ronda policial no programa da comunidade. Olha só a história que eu vou trazer para você que está aí do outro lado. Presta atenção, na segunda-feira, câmeras de segurança flagraram um casal que invadiu e assaltou uma loja no centro da cidade, uma loja de artigos de festa na rua dos André. Você está vendo aí o casal do lado de fora da loja, o de mochila e mais uma moça do lado do cabelo vermelho. Aí ele entra na loja. Você está vendo aí esse momento em que ele está ali colocando o braço em cima de um dos armários, dos mostruários ali da loja. Eu não estou conseguindo ver onde é que está a outra moça, mas esse é o momento em que eles estão fazendo a intervenção. Olha aí ele. Olha aí ele. Ele sai agora, vai andando, olha aí alguns objetos. A outra está ali conversando com uma das vendedoras. Estou enrolando para poder dar a voz de assalto, viu? Olha aí. Estão enrolando, olhando a loja. Aí ela está com uma cesta na mão. Foi no dia 17 de julho, quase duas horas à tarde, uma hora e cinquenta e quatro. E esse é o momento exato em que os dois estão tentando se passar por compradores. Não são. São dois assaltantes. Duas pessoas que estão agindo, tentando enganar ali quem são os vendedores para poder atuar e acabar roubando os vendedores. Você está vendo ali a mulher andando com uma cesta. Eu tenho a impressão que nesse momento ela está ali trocando o barco, está conversando com, conversando ali com o comparsa dela, os dois ali conversando, a vendedora perto para poder fazer o atendimento. Tem meta para bater, tem que bater meta, tem que vender bem. e ela está ali olhando os dois e os dois conversando. E olha, gente, segundo o proprietário da loja, porque deve ter conversado com a funcionária, com a colaboradora, quem comandava todo o assalto era a mulher. Era ela que mandava nele. Esse é o marido e quem mandava aí era a mulher. Mulher que mandava. Aí, ó, nesse momento eles estão conversando, combinando como é que eles vão intervir, como é que eles vão assaltar. o marido está lá ouvindo a conversa ali, né, ouvindo a mulher. Já entra de boné, porque quem deve tem e fica de boné dentro do estabelecimento para não ser filmado. Você está vendo ali a vendedora atendendo a mulher inocentemente sem saber se a mulher, sem desconfiar que a mulher na realidade é uma assaltante junto com o marido. Os dois articulando ali, ó. Ela ainda conversando, talvez até convencendo o marido. Olha aí a situação. Olha aí você que tem do outro lado acompanhando, ó. Ó. E ele estava atuando aí o tempo todo, ó. E eles levaram o celular, levaram mil reais. Olha ela roubando ali o celular, ó. Olha ela ali, ó. Olha ali, ó. Ela tentando roubar o celular da mulher, da vendedora. Olha aí, ó. O diretor está ali acelerando. Ela vai para o caixa. Um caixa alto já ali, né, para poder tentar dar um pouco de segurança. Olha a menina aí, ó. Lá vem o marido. Chegou o marido no caixa. É nesse momento que ele deu... Olha aí, ela já está entregando todo o dinheiro. Olha aí, ó. Ela entregando o dinheiro e ele dizendo que é um assalto. Entregou até a moeda para pagar o ônibus de volta para casa. Só que aí não pegaram o ônibus. Eles pegaram um táxi. Olha aí, gente. Olha aí a atuação dos dois. Eu não vi se ele estava armado, diretor. Você viu arma aí, diretor? Ele estava armado. Estava armado. A mulher vai lá para o fundo da loja, a vendedora, com medo. Ó, pegando os pertences dos vendedores. A mulher com medo está ali, olha, no fundo da loja. Vamos embora. Vamos pegar um táxi. A bandida correu e deixou o marido para trás. Corre! Corre que a polícia vai pegar vocês. Separa logo a imagem do rosto dos dois. Ou pelo menos dela, que dá para ver melhor porque ele está de boné. Para poder a gente identificar a mulher. Tem várias imagens de frente, assim, para poder mostrar o rosto dela. E você que está aí do outro lado, pode ajudar ligando para o 181, que se você identificar esses dois, esse casal, pelo 181, você pode identificar e dizer para a polícia onde é que eles estão. Eles estão sendo procurados por assalto, ter assaltado essa loja. 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, um passageiro de um ônibus da empresa Via Verde foi baleado no rosto durante um assalto ontem de manhã. O caso aconteceu na comunidade José Bonifácio, no Novo Israel, bairro da Zona Norte da capital. E é destaque de polícia que a gente traz para você agora mais uma violência no transporte coletivo e é o que você acompanha agora aqui na tela. O passageiro está internado nesse hospital da Zona Norte. Ele tem 35 anos e foi baleado no rosto. Ele seguia para o trabalho. Foi em um ônibus da linha 454 que sai dessa estação no Novo Israel. Foi bem cedo, por volta de 6 horas da manhã. Dois homens armados entraram no coletivo. Não chegaram a anunciar assalto, mas começaram a disparar. Depois dos disparos, os assaltantes fugiram. A onda de violência dentro dos coletivos preocupa quem mora nessa área. E quem espera nos pontos de ônibus também corre risco de ser vítima de um arrastão. Aí estava correndo o pessoal, que ninguém sabia o que era. Aí quando eu me aproximei e disse assim, vamos embora, vamos porque vamos ter outro assalto aqui de novo e a gente vai ficar. Eu digo, o que foi isso ali? Um assalto agora? Meu Deus, não dá bem que eu fiquei para ali. Mais de 1.400 assaltos a ônibus já foram registrados este ano na capital. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, este mês já é considerado o mais violento. No último sábado, um sargento da Polícia Militar foi baleado também durante um assalto no Armando Mendes, zona leste da cidade. Isso tem que parar. Tem que acabar com essa história dessa agressão dentro do transporte público. As empresas que prestam esse serviço precisam tomar alguma providência para trazer segurança para quem é passageiro. não dá para a gente sair da rua com medo de ser assaltado da rua e entrar no ônibus e ficar com medo de ser assaltado no ônibus. Nós já fizemos reportagem nas paradas de ônibus com usuários do transporte coletivo que estão rezando o terço. Sabe o que é isso? A pessoa ficar na parada, o Carlinhos fica aqui, mas o Carlinhos fica rezando o terço com medo de ser assaltado, Carlinhos? Ele fica rezando o terço esperando o ônibus. O Carlinhos é seguro aqui, mas uma senhora, um usuário do transporte coletivo, o Juscelio Pava estava fazendo a reportagem e encostou no ombro dela assim para perguntar e ela ficou assustada. O que é isso? Como é que pode a gente andar assustado na rua? Andar assustado no ponto de ônibus? Não dá para ser desse jeito, não dá para continuar assim. As empresas de transporte público, esse transporte coletivo precisa ser melhorado em tudo. Precisa ser melhorado na qualidade dos carros, precisa ser melhorado no atendimento, precisa ser melhorado na segurança. Não dá para você entrar num ônibus e ficar com medo de ser assaltado e pior, ser realmente assaltado, ser efetivamente assaltado. Não dá para ficar desse jeito. A gente precisa que esse tipo de medo desapareça, que esse tipo de receio desapareça. E para poder melhorar o transporte coletivo é preciso de investimento dos empresários, porque se eu presto um serviço, eu tenho que prestar um serviço de boa qualidade e não ficar prestando serviço meia boca. Olha só, gente, vamos trazer informações para você que tem do outro lado do nosso interior do estado também, lá em Parintins. Lideranças indígenas realizaram ontem uma manifestação contra as instalações da Casa de Saúde Indígena. Quem vai trazer as informações para a gente direto do estúdio é o Tadeu de Souza, mas é uma história que a gente vai já conversar, viu? Que reclamam, reclamam que não tem a casinha. quando tem a casinha dizem que não gostaram da estrutura. É para acabar, né? 11h37, Tadeu de Souza, me conta as histórias. Olá, Márcia, Olá, amigos, do programa da comunidade, nós estamos chegando com as informações direto da ilha Tupinambarana. Ontem à tarde, lideranças indígenas e pacientes da Casa de Saúde Indígena, CASAI, que está funcionando provisoriamente num prédio alugado, promoveram uma manifestação contra as instalações do referido prédio. A reportagem está na tela do Agora. Um grupo de pacientes e lideranças indígenas do povo, Sateré Maué, denunciou ontem ao programa da comunidade as condições dos apartamentos onde está funcionando provisoriamente a Casa de Assistência à Saúde Indígena, CASAI. Os apartamentos não têm ar refrigerado, os ventiladores não conseguem amenizar o calor intenso do local. Na área onde funciona uma enfermaria, os índios denunciaram intenso mau cheiro. Eles também denunciaram que a água consumida no local exala um forte odor. José Pereira Nogueira, 62 anos, professor na aldeia do Molongutuba, Alto Rio Andirá, foi um dos que reclamou das condições da CASAI. Isso aqui, desde há muitos e muitos tempos, vem levando, e aí nós procuramos o nosso direito, porque nós temos o nosso direito, os deveres, porque nós servimos de produtos e nós queremos um lugar adequado para os pacientes. O vice-presidente do Conselho Geral da Tribo Sateré Maué, Obadias Garcia, cobrou providência da coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena de CEI. Nós contactamos que realmente não tem condições nenhum de estar os pacientes aqui estabelecidos, até porque estão em fase de recuperação ou em tratamento. Inclusive, teve um paciente que teve o acidente com azulejo, os banheiros soltos, e também não tem mínimas condições. Nós estamos solicitando também o contrato desse empreendimento para que possam realmente se estar aptos de atender essa demanda dos pacientes que estão aqui. As lideranças chamaram ao local o representante da FUNAI em Parintins e pediram providências. Nós temos recebido todos esses dias várias reclamações dos usuários do serviço de saúde aqui da Casaia. E a FUNAI, como órgão indigenista oficial que zela pela tutela dos direitos dos voos indígenas, precisava vir e precisava constatar, ouvir, ver a situação. E assim, nós solicitamos da defesa sanitária um laudo, uma visita técnica para a elaboração de um laudo. Com base nessa visita, a gente vai encaminhar as reclamações, as denúncias para quem é de direito, para o Ministério Público Federal e também para o Ministério Público Estadual. Ainda realmente tem algumas coisinhas. Por que a gente já se mudou? porque a empresa estava em Parintins e eles têm 180 dias para entregar. E se a gente não saísse, ia prejudicar a empresa de não entregar no prazo certo. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Se tem irregularidades e coisas que ainda estão, as instalações ainda estão precárias, é preciso resolver. Não dá também para entregar um lugar de qualquer jeito só porque tem que entregar. Com essas imagens a gente vai para o rápido intervalo e volta já já. Não é daí não.